Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Dev Show, e hoje nós teremos a continuação da nossa série sobre Solid, dessa vez falando sobre o LSP, ou seja o princípio da substituição de Liskov. Eu sou o André Seco e hoje vamos falar das ideias da barba. Caralho, mano. Fala galera, beleza, sou o Luiz Carlos Faria o Gago e a Coca-Cola é o maior exemplo de quebra no princípio de Liskov. Se você agita a garrafa, quebra o comportamento total. Olá pessoal, aqui é o Renato Groff e eu não fui substituído por bots. Ainda. Fala galera, aqui é o Thiago Bertuzzi e não confunda LSP com LSD, viu? Cuidado. Muito bem pessoal, começando aqui nosso papo, gostaria de lembrar vocês que estão ouvindo esse episódio, que nós já lançamos dois outros episódios falando de Solid, sobre o SRP e sobre o OCP. Então, para quem não viu, a gente recomenda escutar antes esses episódios para ter um overview geral do que a gente vai falar aqui hoje também. Isso aí, isso aí. Bom pessoal, então na literatura o que a gente encontra sobre o LSP? A definição do LSP é que uma classe derivada deve poder ser substituída por sua classe base. Em outras literaturas a gente encontra o contrário, que uma classe base deve poder ser substituída pela sua classe derivada. Inclusive, é uma coisa que a gente estava comentando antes de iniciar a gravação aqui e o Luiz comentou que é um princípio que é bidirecional. Exatamente. O exemplo que eu dei na piada é o exemplo da Coca-Cola. A garrafa, que seria uma garrafa de água antes de existir a Coca-Cola, existia uma pré-condição nova que é se agitar, ela muda de comportamento. Se não agitar, tem que tomar cuidado na hora de abrir. O teu comportamento com a garrafa é só abrir e usar. Ah, quando você usa um outro elemento, por exemplo a Coca-Cola, se você agitar, você tem um comportamento diferente e isso causa uma pós-condição que é, ela vai estourar. Então o seu consumo com aquela, com a interação com aquela coisa passa a ser diferente quando você implementa quebrando o princípio de Liskova. Se houvesse o princípio de Liskova na garrafa de Coca, agitar não faria diferença nem pré e nem durante o consumo. É, eu acho que o princípio de Liskova, só dando um background para o pessoal, foi criado pela Bárbara Liskova e ele diz muito sobre como você manter a consistência nas suas abstrações. Então, como o Luiz falou, algo foi desenhado de uma forma e todas as derivações desse objeto, no caso dessa classe, elas devem ser, devem ter uma consistência na implementação dessas funcionalidades, para que quando você queira utilizar, por exemplo, a classe base ou a classe derivada no lugar uma da outra, esse comportamento não seja inesperado, não aconteça nenhum tipo de exceção, algum problema ou algum retorno que não faz o menor sentido. Bom, ponto importante para falar é lembrar quem é Bárbara Liskova, né? Bárbara Liskova hoje tem 80 anos e uma das coisas importantes da carreira dela, ela além de participar da fundação, da criação da orientação a objetos, ela recebeu em 2008 o prêmio Turin sobre o trabalho na concepção de linguagem de programação e de metodologias de software que levaram ao desenvolvimento da programação orientada a objetos. E um ponto muito importante é que ela é a primeira mulher PHD em ciência da computação nos Estados Unidos, isso também foi um feito alcunhado por ela. Inclusive essa é o meu prêmio do MIT, estou vendo na Wikipedia aqui os dados dela, cara, é um currículo invejável, viu? Sim, muitas vezes a gente fala de pioneiros, precursores, geralmente homens, mas mostra aí que ela conseguiu um grande destaque na área, né? E pelos prêmios que ela conseguiu, o prêmio Turin, que é praticamente um Nobel na área da computação, mostra a relevância do trabalho dela, né? E muitas vezes a gente indiretamente, né? Esses precursores, pioneiros, a gente está se amparando em cima do trabalho deles para fazer coisas cotidianas. Exatamente, que maneiro, né? Vem da academia, um trabalho que hoje a gente está aqui falando num podcast, entre aspas, popular, né? Para que a gente já está no campo desenvolvendo, trabalhando com tecnologia. E é um material que saiu da faculdade mesmo, saiu lá dos campos de estudo em 85. Você vê, né? Desde 85 e ainda tem gente dizendo que não precisa usar essa merda. Bem, é o que foi citado aí já, né? Para o pior não há limites, né? Dá para piorar 40%. Como a gente está falando do princípio de a ideia do filho poder ser substituído pelo pai, né? Na ideia de uma classe base, tem algum, dentre muitas regrinhas que a gente tem que se preocupar, uma delas é o que o próprio André falou, que olha, não pode vir uma exceção inesperada na ideia da classe filho. Você não pode sobrescrever ou implementar um método que não faz nada, que não faz sentido nenhum, você estaria quebrando essa ideia. O que infelizmente acontece, né? Exato. E você nunca deve retornar valores de tipos diferentes daquela classe base, né? Então, se aquela classe base era de um tipo, o filho dela não vai retornar valores diferentes, porque senão quebra totalmente essa ideia de eu poder substituir o filho pela base. Isso acaba linkando com outros padrões, outros princípios que estão dentro do Solid, né? A gente vai ver interface segregation mais à frente, isso tem uma conexão com o que a gente já falou também, com o responsibility. Então, a gente consegue linkar, por isso que Solid é empacotado como uma coisa só, como cinco princípios que a gente traz de uma coisa única. É, o Liscov, o princípio da Liscov, ele também nos junta aquela palavrinha que todo mundo tem medo, né? Polimorfismo, né? Sim, e é um ponto importante até que você mencionou, Bertuzzi, porque, assim, muitas vezes o pessoal não se dá conta, mas, assim, a gente usa muito componente, muita biblioteca já pronto, né? Que depende de classes mais básicas, né? E a gente combina isso com uma implementação mais específica, né? E essas implementações específicas, essas bibliotecas que acabam dependendo de um recurso mais básico, elas não sabem exatamente o que você está usando, mas como você está utilizando uma solução que não fura o comportamento dos tipos mais básicos, esse trabalho acaba acontecendo de maneira bem tranquila, bem transparente, e você consegue combinar várias soluções para conseguir cumprir um objetivo. Até a gente estava comentando, né? Pegar a parte de acesso a dados que temos no .NET e no Java, né? No caso do .NET, temos o ADO, no caso do Java, temos o JDBC. A gente tem soluções que foram desenvolvidas em cima do ADO, por exemplo, assim como do JDBC, né? No caso do ADO, temos aí Entity, Framework, Nhibernate, Dapper e assim por diante. E além disso, né? O ADO tem as implementações para cada tipo de banco de dados relacional aí que são mais utilizados no mercado, né? Então, não significa, por exemplo, eu vou usar o Dapper, eu estava usando SQL, vou usar Postgres agora. Tem alguma grande diferença? Na prática, não, né? Se você está trabalhando dentro da normalidade, assim, sair criando implementações específicas e furando aí algum comportamento que é considerado padrão, é uma mudança bem transparente que acaba acontecendo, né? É, no caso do banco, só mudaria se você estivesse usando coisas específicas do TSQL e do PLSQL, né? Como é que chama? Palavras reservadas próprias de cada uma das linguagens, do geral. É isso, se você pegar o Nhibernate, por exemplo, você tem a infraestrutura que abstrai a linguagem. Então, você implementa a linguagem também, entendeu? Ah, não, mas eu digo no caso do Dapper, né? Mas aí é o string, não muda, o comportamento é o mesmo. Sim, o Dapper é mais básico, mas assim, o Dapper, para ele, na prática, por baixo dos panos, ele vai estar usando o connection, vai estar se baseando no connection do ADO, claro que você vai estar usando um SQL connection, você vai estar usando um MySQL connection, assim por diante. Mas assim, as funcionalidades básicas do Dapper esperam uma implementação de DB connection, né? Então, como essas implementações específicas não furam os comportamentos básicos que o Dapper espera, você trabalha normalmente com ele. Exatamente. Ah, sim, o que eu quis dizer, talvez não tenha me expressado direito, é no caso de, vamos imaginar assim, não estar utilizando o princípio correto de uma injeção de dependência de tipos diferentes para banco. Vou dar um exemplo. A gente tem um sistema que trabalha com Oracle, um sistema que trabalha com SQL. E na mesma classe, você tem um repositório para trabalhar com qualquer banco independente sem considerar tipos específicos de cada banco. Um exemplo, o Oracle, você tem que trabalhar com a sequence dele. E o SQL, você já trabalha com a ideia do identity dele, fazer esse gerenciamento. Então, se você trabalha direito com o seu código todo separado, certinho, você tem repositórios específicos para cada um desses bancos com comandos específicos. Estou considerando assim, sem utilizar a Entity Framework, assim, desse tipo. Boa, boa. Que é uma das coisas, que inclusive é uma das dicas que se dá para se você quer garantir que você não está violando o Liskov, por exemplo. A prejeção de dependência é uma das coisas que você vai mais usar. E como o Luiz falou, o Interface Segregation, que é o próximo que a gente vai falar no próximo episódio, e o que a gente falou no episódio anterior, que é o princípio do Open and Closed. São esses caras que eles te ajudam a garantir que você não vai violar o Liskov. É, o próprio Solid como um todo, os princípios se conectam muito bem. Então, quando você vai falando de um, vai aprendendo sobre um princípio, você vai vendo que o próximo ou o anterior, eles se conectam muito bem. E isso não é, vamos dizer assim, não é por mágica, tá? É porque todos têm um background da orientação ao objeto, de boas práticas, que fazem com que eles se conectem dessa forma. Um outro ponto que eu acho bem bacana do LSP é que, indiretamente, ele te ajuda a você determinar o que são métodos que devem estar na classe base. Óbvio que você tem outros princípios que te ajudam nisso, mas um grande indicativo que você tem uma modelagem errada das suas heranças, é quando você tem uma classe derivada e você tem, você chega naquele momento de implementar ela, nessa classe derivada, e você chega à conclusão que não tem o que retornar, vai ter que retornar uma exceção de não implementação daquela feature, né? E aí você percebe que, talvez, a tua classe base esteja com um método que é um tanto quanto específico. Então, você tem que deixar ela mais uma classe base com métodos que são comuns a todas as derivações e você provavelmente vai ter que criar esse método mais específico na classe derivada ou se ela for comum a mais de uma classe, criar um segundo nível de abstração e assim por diante. Então, esse problema, quando você chega e vê que você não tem como implementar aquele método, talvez seja um alerta para fazer uma reestruturação das suas classes bases também. Quem que havia falado sobre o lance do acesso a disco, do file system lá, do arquivo? Quem que falou isso? Quem que trouxe esse exemplo? Ah, não. A gente estava comentando, né? Eu achei um exemplo interessante na internet, né? De uma classe de manipulação de arquivos, né? Então, você tinha vários tipos de arquivos sendo manipulados, né? Claro, cada um com seus formatos, especificidades, né? Olha, saiu aí, hein? Mas, enfim, o que acontece? Eles davam um exemplo, né? De uma classe básica, você tinha várias implementações pegando vários tipos de arquivo, né? Claro, né? Se você está manipulando o arquivo, muito provavelmente você vai salvar esse arquivo, né? Agora, não fazia o menor sentido você criar uma implementação de algo somente leitura. Por quê? A implementação acabava furando o princípio de Liskov pelo fato de no método salvar ela gerava uma exceção, né? E você pode ter alguma estrutura em algum sistema que se orienta pela classe base e espera que quando você chame o método salvar o arquivo seja gravado, né? e de repente cai uma instância dessa implementação que está furando o princípio e ela gera uma exceção do nada, né? Então, a gente até discutiu antes do podcast e a gente achou que foi um bom exemplo de como furar esse princípio, né? De você mudar aleatoriamente um comportamento e aquilo de repente quebrar alguma implementação que dependa daquela estrutura, né? Isso aí. Uma parte bacana, assim, olhando para o ADO da Chinete e é uma implementação que eu hoje olho para ela e vejo sólido em tudo você pega, por exemplo, o Connection é só Connection respeito ao single responsibility Command, Parameter, Data Reader e aí quando você vai falar em Liskov você vê a implementação de IDB Connection que é a interface que vai entregar quais são os comportamentos esperados você vê o DB Connection que é uma implementação base própria para te dar os principais mecanismos e depois, debaixo delas você tem, implementando tanto a interface quanto a classe base as implementações de SQL mais SQL, Oracle e pior para Connection para Command para Parameter para Data Reader cada um deles tem a sua implementação e respeita respeita a single responsibility respeita a open close respeita a Liskov respeita a defense segregation assim, a gente vê isso a rodo no ADO então eu acho um puta exemplo conseguir tornar claro essa visão com alguma coisa que a gente tem que estar no nosso dia a dia que está no nosso que a gente come com farinha que está ali perto do nosso ambiente é, por isso que a gente bate tanto na tecla quando a gente está explicando alguma coisa voltada à arquitetura até do feijão com arroz da orientação com objeto para as pessoas vamos pensar na questão de abstrações vamos pensar em interfaces essa parte que o pessoal fala em questão de dependência vamos tentar separar as coisas para facilitar porque para muita gente você chega num ponto e você fala ah, mas que frescura eu saí criando interfaces de não sei o que lá para não sei o que para ter implementação quando você põe os princípios do Solid no geral todos principalmente o de Liskov e dessa parte em cima você vê a diferença que faz você fazer as abstrações corretas quando você chegar numa hora que você vai precisar de uma herança quando você chegar na hora que você vai precisar de um polimorfismo de uma classe que você quer estender outra nessa hora você vê quais são as vantagens de fazer toda essa abstração entre aspas que é demorada e complicada na cabeça de muita gente o ADO está aí de exemplo a gente tem aí duas décadas de ADO e assim muita coisa básica seja Java .NET Node Python enfim a plataforma que você queira mencionar aí que é utilizada comercialmente hoje tem aí uma comunidade uma base grande de desenvolvedores quando você tem estruturas mais básicas você é quase que unânime o pessoal vai procurar usar uma série de boas práticas e como estamos falando de orientação a objetos solid é um dos pilares para modelar para que isso seja extensível sem trazer uma série de problemas erros e medidas que acabam deturpando o objetivo inicial daquilo exatamente até dando um exemplo que é bem comum de se ver nos artigos e em vídeos para o pessoal pegar um pouco também do que seria de uma forma um pouco mais prática a gente sabe que podcast não é a melhor mídia para a gente fazer isso mas um exemplo que a gente vê bastante é o exemplo de uma classe base chamada ave com dois métodos um de bicar e outro de voar e aí você tem as classes derivadas que seriam por exemplo uma classe canário o canário poderia muito bem pode muito bem implementar o método de bicar e o método de voar só que aí você tem uma ave que não cumpre alguns desses métodos que seria o pinguim por exemplo então o pinguim consegue bicar mas no momento de você implementar o método de voar ele não voa então seria vamos dizer assim uma implementação que ia retornar uma exceção ou ia retornar um valor qualquer por exemplo nu trazendo um pouco aí para questão mais técnica mas isso é um indicativo da quebra do princípio do LSP e isso indica que talvez a gente teria que ter uma outra classe base por exemplo uma ave voadora que aí sim teria aquele método de voar e ela seria uma classe já derivada da classe ave que só teria o bicar que é a coisa comum para todas as aves em tese seria isso um outro exemplo que traz um pouquinho mais para a realidade talvez de um sistema comercial seria por exemplo uma classe base chamada assinatura pensando que a gente tem sei lá um sistema um SaaS que a gente faz a locação desse sistema a assinatura dele e por exemplo posso ter nessa classe base um método de pagar correto só que aí dentro do seu sistema por estratégia ou enfim por N motivos você tem que ter uma assinatura paga e uma assinatura gratuita porque se oferece alguns recursos gratuitos se você tornar essas duas classes derivadas de assinatura e assinatura tiver um método de pagar você só vai poder implementar esse método na classe derivada de assinatura paga logo assinatura gratuita não tem como implementar isso até porque ela é gratuita então você não tem como fazer essa implementação isso seria também um exemplo um pouquinho mais real da quebra do princípio de Liskov e tem solução para isso por exemplo com interfaces com o payable por exemplo uma iPayable da vida onde você tem ali a interface a pagamento é uma classe derivada é uma classe abstrata você tem pagamento desculpa não uma classe de como é que é o nome assinatura é uma classe abstrata você tem as duas assinaturas só uma tem a interface exatamente por isso que como a gente falou desde o começo e que o Luiz falou são duas vias a substituição um pode ser substituído pelo outro a gente tem que contar que a abstração está feita correta e como você bem exemplificou no exemplo do pinguim eu não posso fazer com que alguma coisa herde o principal e tenha uma particularidade que ele não pode receber do principal porque tanto a base quanto a sua herança elas poderiam ser substituídas de lugar sim porque se você for perceber nesse exemplo da assinatura em algum momento no teu código sei lá talvez lá na classe na camada de apresentação ou em alguma outra camada do seu sistema você quer utilizar o tipo base para processar e você tem certeza você recuperou e guardou esse valor essa instância dessa classe esse objeto dentro do tipo base assinatura você sabe que quando se chama assinatura.pagar é por estar definido na classe você quer que todo mundo que herde dessa classe saiba implementar e não tenha nenhum comportamento inesperado é aí que você vê a vantagem de respeitar isso porque no momento se você tiver uma assinatura gratuita e você tiver usando esse tipo base assinatura e você dá um ponto pagar assinatura ponto pagar esse método vai retornar alguma exceção maluca e para consertar esse erro de modelagem o que você teria que fazer sem fazer da forma correta que seria arrumar a classe base e tudo mais você muito provavelmente para fazer uma gambia você ia ter que ir lá e fazer um if ver se esse tipo de assinatura que você recuperou é do tipo assinatura gratuita e aí não pagar aquela não chamar aquele método pagar então aí perceba que uma coisa uma gambiarra começa a chamar outra gambiarra e aí que seus problemas começam aí surge um terceiro tipo de assinatura o cara vai lá mete outro if tem que alterar os métodos anteriores e aí começa a bolinha de neve gambiarra é igual mentira você vai precisar de uma segunda para a gente ficar a primeira exatamente isso daí é mais um dos princípios da série para o pior não há limites para fechar a gente pode dizer que Liskov não se aplica ao André porque ninguém quer herdar essa coisa de editar esse podcast dele muito bem pessoal então esse foi o nosso episódio sobre Solid mais especificamente sobre LSP não se esqueçam de ouvir os nossos outros episódios passar lá no devshow.com.br para deixar o seu feedback não esqueça de dar suas estrelinhas e favoritar nosso podcast também nos agregadores e nos vemos no próximo episódio valeu pessoal valeu pessoal até o próximo princípio valeu galera falou senhores e senhores gente boa noite sou o Luiz Carlos já segura esse trecho pro easter egg se faltar com certeza vai ser beleza